Fala galera, beleza? ALB Galaginara começando mais um Dica de Terça, aquele vídeo que eu venho aqui toda semana dar uma dica para você que está começando na pintura automotiva. No vídeo de hoje, na verdade, não vamos falar especificamente sobre pintura automotiva, e sim vamos falar sobre funilaria que também faz parte, né? Vamos aproveitar o exemplo das portas do meu cadete ILS que eu fiz recentemente e responder a dúvida de um seguidor lá no Instagram que ele também tem um cadete e ele está na dúvida se ele compra portas novas ou se ele recupera, repara as portas que ele tem. Foi a mesma dúvida que eu tive aqui e eu vou explicar por que que eu recuperei essas portas. Vamos botar na ponta do lápis e vamos ver o que vale mais a pena, recuperar a porta ou comprar uma porta nova, né? Beleza? Mas antes de começar o vídeo já, clica no gostei. Se você não está inscrito, clica no botão, se inscreve e ativa a notificação para não perder os próximos vídeos. Aqui então eu tenho duas portinhas deste cadete ILS, carro que eu estou reformando totalmente em casa, da mesma forma que eu fiz essa Style Line 1952, da mesma forma que eu fiz meu VA GLS de R$ 800, e essas portas aqui, para quem não viu, elas estavam, elas não estão prontas ainda, mas elas estavam muito, muito, muito feias. Dá uma olhada nesse vídeo aqui e no que está na descrição para você ver como é que elas estavam. Eu optei por resgatar elas, né? Elas estavam muito podres por baixo, estavam bem podres aqui nos cantinhos, tanto eu tenho que fazer um serviço muito extenso de funilaria nelas. E... enfim. Está tudo no vídeo, dá uma olhada lá. Então aí elas, eu preciso agora taquear elas, corrigir mais alguns defeitos e depois vim com a última etapa do primer nelas. Mas, vamos fazer agora um cálculo. Vamos calcular... Está gravando ainda, tá? Vamos calcular na ponta do lápis quanto eu gastei mais ou menos para fazer a recuperação dessas portas, tá? É uma sobrevida. Eu, particularmente, preferia comprar duas portas novas, tá? Porque eu gastei bastante tempo e tive muito trabalho para fazer essas portas, mas, infelizmente, no momento eu não tenho recursos sobrando para poder estar comprando duas portas novas. Mas, o seguidor aí, vamos fazer essa conta junto para ver, de repente, se ele está com mais condições. Pode ser que valha a pena comprar duas portinhas novas aí para o seu cadete. Botei a conta, então, aí, ó, na ponta da caneta, que eu não tinha lápis. E vamos lá, então, a todos os itens que eu gastei aí para fazer essas duas portas. E vocês já vão entender. Chapa 20. Eu uso chapa de aço galvanizado para fazer esses remendos. Aqui eu botei R$10,00 porque eu compro as chapas, tudo aquilo, e elas são muito baratas. E aqui, na verdade, eu usei, basicamente, só retalho que eu tinha ali, então, basicamente, eu não gastei em nada. Mas, vamos botar que eu gastei R$10,00. Solda. O meu arame de solda de um quilo custa R$60,00, tá? Eu devo ter gastado aí, sei lá, não tem como calcular muito bem, mas digamos que eu gastei R$5,00 de solda. Beleza? R$15,00 até agora. Luz. Eu gastei em luz com o compressor, né? O uso do compressor e com o uso da solda. Mas isso não tem como mensurar. O tempo. Eu gastei um tempão para fazer essas portas aí. Foram... Eu não sei ao todo quanto foi. Foram dois... Foram três finais de semana. E alguns dias durante a semana que eu trabalhei para deixá-las nesse ponto aqui, tá? Então, o tempo conta bastante. Porém, hoje, como eu faço aqui por hobby, não por profissão, o meu tempo, por enquanto, ele não tem valor, tá? Mas, no futuro, ele vai ter, com certeza. E massa. Aqui eu gastei quase um pote de massa para poder nivelar essas portas aí. Então, vamos botar que eu não cheguei a gastar tudo, mas vamos botar que eu gastei um quilo de massa. Então, R$ 47,00 é uma massinha poliéster. E fora o primer. Mas o primer, porta nova, o cara que fosse comprar, provavelmente ia ter que aplicar um primer também. Então, não vamos botar o primer na conta. Total, quanto que deu? Não tem como saber, né? Por essas duas questões. Mas, se for colocar isso aqui na ponta do lápis, eu gastei o quê? R$ 57,00. R$ 62,00. Então, digamos que eu gastei aí R$ 70,00 para fazer essas duas portas. E se eu fosse comprar elas, eu não cheguei a pesquisar, mas eu chuto que deve estar na casa aí de uns R$ 150,00, R$ 200,00 uma portinha em bom estado. Só que o bom estado é muito relativo, viu? Por exemplo, essa porta aqui, aqui em cima, ó, estava tudo podre. Nessa aqui, nessa aqui, estava podre aqui, estava podre aqui também. E isso, se você não desmontar a porta na hora, você não consegue ver. E outra, a porta pode estar maquiada, cara. Tem coisa que você não vê, tem coisa que pode estar tapada na massa e nem você olhando por dentro, você vai conseguir enxergar. Então, é muita questão de sorte. Comprar peça usada é loteria mesmo, beleza? É o caso do meu Voyage, né? O Voyage, quem lembra quando ele estava aqui, que a traseira, que eu troquei ela inteira, eu comprei uma achando que estava boa e estava lotada demais. Mas eu tive que encher ela de remenda, porque estava muito feia. Então, é o que eu falo, é loteria. Mas, então, digamos que eu gastei, ó, R$ 70,00 para fazer esse reparo. E se eu fosse comprar duas portas, aí eu acho que eu gastei no mínimo R$ 500,00. Então, aí, ó, fica a dica para o seguidor. Ele coloca na ponta do lápis aí. E detalhe, né? Se não tiver máquina de solda, ele vai ter que ou alugar ou mandar alguém fazer funilaria. Então, dependendo da condição da pessoa, realmente vale mais a pena comprar duas portinhas novas. E uma dica que eu dou para você que está nessa luta, também considere muito o seu tempo. Eu gostaria muito de ter comprado duas portas novas, porque eu gastei muito tempo para fazer essas duas. Tempo que eu poderia estar empregando. Na preparação aqui, ó, da carroceria para a pintura desse carro. E eu acabei gastando com as portas, tá? Então, tudo é muito relativo e varia de pessoa para pessoa. Mas, se você tiver um momento financeiro não muito legal e não tem para onde correr, da mesma forma que eu, então, cara, pega e faz o remendo, se gruda e não tem mistério. Beleza? Então, é isso aí. E lembrando, se você quiser aprender todos os princípios básicos da pintura automotiva para começar a pintar carros na garagem da sua casa, da mesma forma que eu faço aqui, eu te convido a conhecer o curso Introdução à Pintura Automotiva. O link está na descrição. E aproveitando o assunto sobre o Cadete, quem não sabe, eu estou reformando esse carro em casa, né? E a minha meta é reformar ele em 12 finais de semana. Se eu não me engano, eu já comi 4. Então, eu tenho só 8. 8 finais de semana. Não, cara. 7. Tenho 7 finais de semana para finalizar esse carro. Será que vai dar? Acompanha aqui no meu canal, beleza? Se você não está aqui, já clica para se inscrever e também ativa as notificações para não perder os próximos vídeos. Estamos juntos e até o próximo Dica de Terça.